Cleberson, girou bem pra cima da marcação, aí do Cleberson, tocou pro meio, ela passou, Lincoln bateu! GOOOOOOOL! Do Havaí! Lincoln bateu da entrada da área! O Renan Rocha ainda chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol! Bela jogada do Cleberson, o Rafael Coelho fez o corta-luz e o Lincoln chegou finalizando, o Havaí faz 1 a 0 no Atlético! Renato Semensati! Por onde o Havaí mostrou que iria atacar pelo lado direito, numa jogada rápida, o toque me pareceu pro Rafael Coelho, mas fora da medida! O Rafael deixou passar e o Lincoln bateu muito bem jogando de primeira, agora achei a bola defensável! O Renan Rocha chega a dar o tapa na bola, não o suficiente pra tirar! Mérito pro Lincoln na finalização, mas achei uma bola defensável pro goleiro Renan Rocha! Bola tocada pra área, o Felipe tirou! Bola pra área de novo, o Nieto subiu, subiu a zaga! E sentiu ali o atacante do Atlético! Marcinho, a devolução pro Bayern! Chegou bem na cobertura o Rafael Coelho, olha o Edilson, pra fora! Brasileirão 2011, torça aqui! Ficou bem na bola, deu azar o Edilson, por duas vezes seguidas o Havaí permitiu a segunda bola sobrar pro Atlético, por isso o Atlético chegou com perigo! E aí o lance da falta do Kleber Santana pra cima do Rafael Coelho! A movimentação tá grande na área, Lincoln, cruzamento feito, olha o toque! Gol do Havaí! Gol do zagueiro Jean de cabeça! Aos 32 minutos, olha a cobrança do Lincoln! O Jean sobe, toca de cabeça, ela vai na trave! E não dá pro Renan Rocha, o Havaí faz 2 a 0 no Atlético! Aí em outro ângulo pra você, o gol do zagueiro Jean, Renato Semensati! E aí é mérito do zagueiro, Giovanni, que o Manuel sobe com ele e ele ganha do Manuel no alto! Não é falha da defesa que deixa o jogador subir livre, não, o Manuel subiu no corpo dele, mas o Jean é grandalhão, tem 1,90m, foi lá em cima, tocou de cabeça! E trabalhando a bola do time do Atlético! Edilson, Marcinho, a devolução pro Edilson, preparou pro chute, puxou pro meio, fez o passe pro Marcinho! Olha o Heracles, bateu em cima da marcação, o Nieto tentou, errou em bola! Voltou o chute! Não entrou! Impressionante! Pressão do Atlético e o Havaí se safa de sofrer o gol, veja aí na repetição, ela tocou no Júlio Nouros e saiu pela linha de fundo! Eu tenho muita emoção nesses últimos minutos, hein, Giovanni? Principalmente após o segundo gol do Havaí. Cleverson! Lindo o lance do Cleverson pra cima do David! Pênalti! Pênalti! E cartão amarelo pro David! Olha que lindo o lance do Cleverson! Ele passa ali pelo David, invade a área e sofre a falta! Leva o tranco no pé de apoio, a gente vai ver na repetição, ó, tranco no pé de apoio do Cleverson, como o atacante, né, ele busca o corpo do adversário, é deslocado, pé esquerdo do Cleverson, melhor, pé direito do Cleverson, ele tava com a canhota na bola, ó, o tranco embaixo, pênalti e o cartão amarelo. Aí o Rafael Coelho, vice-artilheiro do Havaí na temporada com 17 gols. O Havaí na temporada com 17 gols. Aí a cobrança do Rafael Coelho de novo. E a vibração da torcida do Havaí! Resultado espetacular. E o Rafael Coelho que chuta forte, bateu cruzado. Não pegou muito no clanto não, mas deslocou o goleiro, faz 3x0, dá uma vantagem enorme pro Havaí nesse final de primeiro. Aproveitou pra dar uma esfriada no Atlético, né, que já teve um bom lance nesse segundo campo. E o Manuel cortou com a mão ali, hein? Tá expulso o zagueiro do Atlético. Cortou a bola com o braço, tá expulso o Manuel. A bola chegaria ao Lincoln, que iria pra cara do Renan Rocha. O Manuel colocou o braço na bola. Os jogadores do Atlético cercam o árbitro, mas tá expulso o zagueiro do Manuel. E isso só piora a situação do Atlético, que já perde o jogo por 3x0. Caiu o lance. O Manuel não tá nem reclamando da expulsão, né? Os outros jogadores do Atlético, sim, eles cercaram ali o Sandro Meira-Rite. A gente tá vendo a imagem aí. Mas o Manuel nem reclamou do lance. Não é comum de árbitro brasileiro fazer isso. Normalmente, você contemporiza e aplica o cartão amarelo. Mas o árbitro interpretou que o Lincoln ficaria frente a frente com o goleiro em condição de fazer o gol. Interceptou a bola com intenção com o braço, ele aplicou o cartão vermelho. Achei correta a aplicação do cartão vermelho. Olha lá, é intencional o colocar a mão na bola. Olha lá, o Lincoln passava por trás. O Sandro Meira-Rite veio e aplicou o cartão vermelho direto. Lincoln. O Gordano passou. Lincoln no cruzamento. Rafael Coelho. E a bola saiu. Olha a repetição do lance, ó. Subida ali do Rafael Coelho no cruzamento do Lincoln. O Giovani e o Lopes têm que recompor logo. O setor defensivo, porque ele tá com um zagueiro só. Vai um zagueiro com o cartão contra-ataque do Havaí. Cleberson recebeu do Diogo Ornando. Paulo Baier tá chegando, ele bateu pro gol, mandou pra fora. E com a mudança ele deve fazer a seguinte alteração. O David, que é volante, já joga até o meio de lateral direito às vezes, improvisado. Ok, Cleberson se movimentou, recebeu, puxou, bateu e a bola saiu. Brasileirão 2011, torça aqui. Olha o Nieto, preparou, bateu pro gol, pra fora. Dominou, girou e arriscou. Olha o Nieto aí, batendo pro gol. Felipe caindo e a bola saindo ali, pela linha de futebol. Depois do lance eu falo do Cruzeiro também. Olha o Lincoln, olha o Lincoln, pra fora. Giovanni. O Cruzeiro vai ter um jogo complicado também, porque o Cruzeiro joga contra o Bahia. Em Pituaçu. É parada dura. Giovanni, que toque do Rafael Coelho nesse lance, hein? De tal cronar, deixou o Lincoln na cara do gol. E o Lincoln não fez o gol, mas por cansaço que qualquer outra coisa. Chegou. A movimentação do Robert, ele limpou o lance, fez o passe pro Pedro Ken. Olha o chute pro gol. E a bola saiu. Brasileirão 2011, torça aqui. Estamos chegando a 38, você tá revendo aí a finalização do Pedro Ken. A bola passando pertinho.